E o arrefecho lateral, jogou o braço da equipe do Minas Sai Alou, Andalou e o Ibra foi lá de cima Ótima defesa do Henderson Vai dar uma formação agora, que você deu pra mim, que eu vi essa coisa Óbvio, consegui a passagem fácil Não pode, não pode, não pode Agora foi Emílio Mendes Carlos Magno Desarmado, que área? Parabéns, Diogo, o Mano é o melhor para a adaptação Então se tem o mesmo, assim, às vezes, como é que se tira na mão? Não, eu subi dois, atacando O cara do Minas Mais um erro O que? Vamos no cara do Minas Puxa pro meio, toca com o Carlos Márez, bola longa O Vasco vem por lado, com o Alce Márcio vai conseguir isso, é o cara com o Moxecito Márcio nem puxou o corpo 3x2 no Côteira A bola no Zéっていう Puxa, tira o Lourão Tira o dinheiro da pro Vasco É, 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 é o Vasco A gente não quis ficar de uma direita Ele queria a perna esquerda no fundo, pra dar profundidade O Vinícius entrou no lugar do PEC.